Moradores estão reivindicando por um quebra-molas em frente à escola Garrasta Azul Médici no conjunto Horácio Cabral. A preocupação é com a alta velocidade desenvolvida pelos motoristas e a presença de muitas crianças nessa rua. Então, a gente está pedindo um quebra-mola aqui na porta da escola municipal Garrasta Azul Médici, porque a velocidade das motos, dos carros, está muito grande e está muito perigoso. Principalmente na entrada e na saída dos alunos da escola. Como esse bairro aqui ficou no meio de vários outros bairros, os carros e as motos cruzam aqui para ir para o trabalho e tudo. E é muito perigoso. E eles passam com toda velocidade aqui. É muito perigoso. Então, por isso que a gente está pedindo urgentemente um quebra-mola aqui na porta do colégio. E você sabe de algum caso, algum fato ocorrido, de repente, com alguma criança, alguma coisa nesse sentido? Sim. Direto está acontecendo de moto que está atropelando bicicleta com aluno, os pais. Direto está acontecendo, sempre está acontecendo alguma coisa. E é muito preocupante. Por isso que a gente está pedindo urgência no quebra-mola aqui na porta do colégio. A comerciante Patrícia reforça o pedido. Sim. Eu sou a mãe de um aluno e a preocupação é bastante por causa dos alunos, dos pais e também pelos moradores. Porque até na semana passada, na sexta-feira, ocorreu um acidente. Graças a Deus, nada de grave. Só que duas motos, inclusive uma de funcionária minha, a moto cruzou na frente dela, estava em velocidade alta. E acabou colidindo as duas. A moça estava grávida. Graças a Deus, nada de grave. Só que, assim, tem que ser tomada providência, não só pelo portão de entrada daqui da escola, mas pelo outro portão também, porque tem muito fluxo de alunos e de pessoas durante a saída e entrada da escola. Em contato com a secretaria responsável, fomos informados de que a prefeitura estará instalando redutores de velocidade em diversos bairros nos próximos dias. Nesse local, será avaliada a necessidade. Nesse local, será avaliada a necessidade.